Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo outra vez sobre skincare. Para quem não viu o primeiro vídeo, causam já este vídeo e não vale a pena estarem a ver este vídeo se não tiverem visto o primeiro vídeo de skincare, porque isto é o vídeo de skincare complementar ao vídeo principal de skincare routine atualizada. Ou seja, eu vou por aqui o vídeo de skincare routine atualizada, portanto que eu fiz há, sei lá, há um mês provavelmente, em que vos falo da minha skincare routine de momento, de dia e de noite. Normalmente eu faço skincare routines todos os anos, ou de 6 a 6 meses, uma ou duas vezes por ano. E houve uma ou duas vezes em que eu fiz complementos de skincare, portanto, máscaras favoritas, tipo face masks favoritas, serums de sobrancelhas ou de pestanas favoritos, SPF favoritos, etc. Portanto, tudo o que é complementar ao core da rotina de skincare. E houve vários pedidos desta vez para fazer isso outra vez, embora eu ache que os produtos no seu core também não mularam muito, os meus complementos continuam a ser praticamente os mesmos desde há 2 ou 3 anos, mas, por causa dos vossos pedidos, hoje então vamos falar sobre os meus complementos de skincare routine. Portanto, o vídeo hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, antes de começar, como tudo e como sempre, nos meus vídeos eu deixo os links para os produtos todos em baixo na descrição, obviamente se utilizarem os meus códigos de desconto, que também estão todos na descrição, vocês ajudam imenso o meu trabalho, portanto, se quiserem ajudar-me a usar os links e usar os códigos de desconto, eu agradeço-vos muito. Todos os produtos vão estar em baixo com os seus respectivos links e códigos de desconto para as respectivas lojas. Ora então, vamos começar com The Ordinary. São duas máscaras icónicas e que eu já falei aqui 50 mil vezes no canal e que eu acho que são as mais conhecidas, dos produtos mais conhecidos da própria The Ordinary, são máscaras esfoliantes. Esta é a categoria de máscaras esfoliantes que eu tenho aqui. Eu acho que separei tudo por categorias, portanto, tem a categoria de esfoliantes, tem a anti-idade, olhos, hidratação de noite e hidratação quick, depois tem SPFs e complementos. Portanto, vamos começar com as esfoliações. Dois produtos completamente distintos. Também tinha aqui, para complementar esta, portanto, esfoliação com BHS, os beta-hydroxidácidos, tudo o que é ácidos, retinóis e estes componentes ácidos e ingredientes ativos que eu estou aqui a falar, façam sempre muita pesquisa antes de utilizarem o que é que seja. Outra coisa que eu tenho que dizer sempre nestes vídeos, eu não sou skincare specialist, nem sequer sou dana de logística, nem nada a que se pareça. Eu sou maquilhadora, entusiasta de skincare. Portanto, vou lendo algumas coisas, vou filtrando algumas coisas corretamente e outras erradas. Já houve muita coisa que eu disse aqui, muita procurada que eu disse aqui neste canal que vocês próprios me corrigiram e eu fui aprendendo. Portanto, não levem nada do que eu estou a dizer aqui, como leio, façam sempre a vossa pesquisa e vejam os comentários aí embaixo, porque há muita gente que me segue aqui que é bem entendida da cena do skincare muito mais até do que eu. BH6, os ácidos, os beta-hydroxidácidos. Eu gosto muito especificamente de usar ácido salicílico na minha rotina, não só no dia-a-dia como tónico ou como serum ou whatever, mas também gosto de vez em quando de fazer máscaras de ácido salicílico. São aquelas máscaras que eu faço quando sinto necessidade, ou seja, ou quando estou com mais pontos negros, ou quando estou com uma borbulha, ou quando estou naquela fase do mês e a minha pele está super oleosa, portanto o ácido salicílico ajuda a regular o sebo e ajuda muito principalmente com borbulhas, com gestão de poros. Há uma que, esta é a minha favorita de ácido salicílico, que é a Salicílico Acid 2% Máscara de 2% de ácido salicílico, da Diora Dinary, sai completamente preta, parece literalmente carvão, e vocês metem até no máximo 10 minutos. Então, atenção, máscaras com ingredientes ativos, se elas dizem 10 minutos máximo, é 10 minutos máximo. E tenham sempre atenção, se a vossa pele estiver a arder, tirem logo, porque os ácidos têm que se criar resistência, porque eles não podem chegar, nunca têm feito um ácido na vida, e de repente por uns 10 minutos vão ficar com a pele completamente sensível, vermelha e a arder, e não é essa a intenção. A intenção é ir criando uma habituação gradual, portanto comecem se calhar com 2 minutos, depois na semana seguinte 4, depois 6, depois 8, deixarem aos 10, sem sentir qualquer tipo de desconforto. A ácido salicílico, esta é a minha máscara favorita, sem dúvida, só faço quando sinto necessidade. Também há outra que eu descobri, que vai aparecer nos próximos terminados, que é, eu vou pôr aqui, que é da E-Cooking, que é a Clay Mask, que também tem ácido salicílico, que tem argila e tem zinco. A grande diferença entre elas, esta não tem tanta, portanto não é tanto de ingredientes ativos, mas tem mais, por exemplo, argila e não sei o que, que ajuda a secar, e o zinco também ajuda a secar. Embora também seja fortíssima, portanto, se não tiverem habituados a ingredientes ativos, vão sentir sensibilidade. Tem uma desvantagem, é que quando tem a argila, seca com alguma facilidade, esta não, ok? Ambas têm muito cuidado com as borbulhas e com gestão e textura, principalmente quando tem aquela texturinha. Eu às vezes tenho aqui nesta zona uma texturinha, tipo, são mini borbulhinhas minúsculos, ou mini pontos negros, aquilo ajuda imenso. E depois, tem outra completamente diferente, que é com os Alfa Hydroxid Acids. Também tem BHAs, os Beta Hydroxid Acids, mas tem 30% de Alfa Hydroxid Acids, e esta é a Peeling Solution. Também diz 10 minutos máximo, atenção, por favor, comecem devagar, tal como esta, eu acho que esta ainda consegue ser mais forte. Esta tem um efeito um bocadinho diferente, esta vai mais, os Alfa Hydroxid Acids vão mais tratar da luminosidade da pele, mancha, o tom uniforme, versus, por exemplo, a textura da pele. Neste caso, deixas a pele super luminosa. Logo a seguir à primeira utilização, se for bem feito e se não se esticarem no tempo, devem logo que a pele fica muito mais luminosa e ajuda muito com manchinhas. Tipo as manchas do sol, etc, os Alfa Hydroxid Acids ajudam muito com isto. Isto é o que eu chamo o sangue das inimigas, por causa da cor, é tipo um vermelho sangue mesmo intenso. E, bem, comecem devagarinho e vão, pronto. Depois, tem a categoria de hidratação de noite. Tenho também a categoria de hidratação flash, aquelas máscaras que vocês metem em 20 minutos, meia hora, e têm que retirar. E tenho as de hidratação durante a noite, ou seja, vocês metem isto como substituto de um creme de noite, só que é um efeito creme de noite, barra máscara, que deixam a noite toda a fazer um efeito intensivo na pele. Tenho uma da Youth to the People, que também já apareceu aqui muitas de vezes. Aliás, estas todas já aparecem aqui no canal, pelo menos há 2 ou 3 anos. Não há novas nesta categoria. É a Laneige Water Sleeping Mask, que é uma máscara de hidratação que vos dá essencialmente água. Isto é bom para todas as peles. Deixar a pele mesmo repulpada, hidratada, luminosa, juicy, sabem? É mesmo boa, parece literalmente água. E têm que mensajar um bocadinho, se forem se deitar com isto, que é o meu caso, para não ficar completamente à superfície da pele e não passar tudo para a almofada. Portanto, mensajar um bocado até a pele realmente absorver, mas é tipo água para a pele. É espetacular. Esta Hydra Beauty Mask de noite de camélia, da Chanel, é muito o género da Laneige. A experiência em si é um bocadinho diferente, mas o efeito no dia seguinte é muito parecido. Esta transforma-se, é tipo um gel, mas assim que vocês começam a misturar, transforma-se em água e desaparece por completo na pele. Esta deixa um residuozinho, tipo gel. A grande diferença entre elas é que esta faz uma oxigenação à pele e esta é mais hidratação só. E por fim temos esta. Esta já é hidratação e nutrição. Esta já é bem mais espessa. E o de tudo a people também vai acabar e a minha já está a ficar um bocado mais seca e tudo. Tenho que ver se acaba ainda esta semana. Esta é a Superberry Hydrate & Glow Dream Mask. Com a Vitamina C, Esqualane e Ácido Hilarónico. Lá está, dá-vos hidratação. Ela é bem mais espessa, portanto é daquelas que deixa a pele mesmo com uma camada meio gordurosa, pegajosa. Não convém aplicarem muito. Se tiverem a pele oleosa vão sentir uma pegajosidade que não é muito confortável e quase quente, ok? Porque a cena de deitado pegajoso é irrelevante, mas se tiver assim quente não é muito confortável. Mas deixa a pele hidratada, luminosa, tem Vitamina C que ajuda muito com a luminosidade da pele e o Esqualane é espetacular. Esta encontrou na Cefra esta perfumaria, qualquer perfumaria e esta online ou Cefra. Depois, para terminar a parte de máscaras de noite, temos duas que também não mudaram muito, portanto não me vou alongar há muito tempo. Estas são as máscaras de firmeza de noite. São aquelas que passam as únicas máscaras que eu alguma vez usei na minha vida que efetivamente se vê uma diferença nas linhas ou na firmeza da pele. Imaginem, sente e vê-se. É inacreditável e eu faço em mim e noto. Imaginem, eu ainda não tenho estas linhas daqui graças a Deus não adorar muito mas eu ainda não tenho estas linhas aqui do sorriso marcadas tipo vincadas. A maquilhagem ao final do dia já começa a ficar assim aqui mais nesta ponta meio quase a querer entrar portanto a linha mais dia ou menos dia vai aparecer e vai vincar e vai cortar aqui a pele porque é normal supostamente começa a aparecer aos 25 eu não sei como é que ainda não a tenho mas eu digo-vos que quando faço estas máscaras tipo nos dias seguintes a maquilhagem não acumula aqui mesmo no cantinho ao fim do dia. É impressionante. Se eu sentir que a minha pele está mesmo tipo sabem tipo quando sentem que a pele está tipo meio a cair não sei ou não andam a descansar ou andam tipo com imenso stress a pele nota-se na pele no limonizado da pele e mesmo na própria firmeza eu às vezes faço tipo um detox de uma semana em que uso esta durante a semana esta é daquelas máscaras de noite que vocês podem utilizar de segunda a sexta tipo várias noites seguidas e esta supostamente é uma ou duas vezes por semana então esta é daquelas que podem repetir várias vezes portanto usarem de segunda a sexta todas as noites dormem com isto substituto de creme de noite e depois tipo ao fim de semana fazem esta Lilith Mask de noite recuperadora e a Kiehl's Ginger Leaf and Hibiscus Firming Mask ambas têm o mesmo efeito em texturas completamente diferentes ok e em termos de ingredientes também completamente diferentes esta aplica-se tipo gel e absorve completamente na pele esta parece uma mousse de cera que fica à superfície da pele depois se seca e vocês se sentem tipo se fizerem assim esfarela portanto ambas tentem não aplicar muita quantidade tentem que se fixe completamente na pele antes de se irem deitar ou vai passar para a almofada voltamos a máscaras de hidratação mas agora são as de hidratação flash e eu aqui já tive NNN e eu acho que se for eu aqui devo-me estar a esquecer de alguma coisa porque eu acho que se for ao meu vídeo destes complementos de há uns anos atrás eu sei que tinha mais nas flash e obviamente tenho aquelas máscaras de tecido tipo de uma vez só e gosto muito dessas mas aquelas que eu gosto de ter em pote esta é a recorrente esta é nova portanto vamos pôr esta como uma recorrente eu acho que esta é a única recorrente que eu tenho há anos desde que ela se ire sendo que ela não se ia assim há tanto tempo ela se eu peguei há 2 anos e já é a minha terceira esta é a Chanel Hydra Beauty Camelia Repair Mask eu adoro o skincare da Chanel e as máscaras então são todas muito boas é tipo uma cera intensa de hidratação e nutrição deixa a pele mesmo super repulpada macia suave parece um veluto transparente que vos hidrate dá um conforto extremo à pele mas até para a pele que não gosta daquela não quer aquela sensação de conforto nem com o cuninho tipo a pele oleosa tipo não gosto dessas coisas gosto de cenas leves frescas águas tipo isto é incrível a melhor textura de sempre qualquer pele vai amar isto dá nutrição hidratação luminosidade conforto amacia a textura da pele é tipo é perfeita e depois tem esta mais recente que recebi de Pixi que é a Rose Remedy Mask que é geleia transparente tonificante e nutritiva que eu gosto muito intensamente hidratante nutritiva e ajuda com o tom da pele tem argan oil rosas cica portanto centelha asiática turmeric isto supostamente é 10 minutos esta supostamente é 15 eu gosto de achar sempre um bocadinho mais e sinto que a minha pele gosta muito e está-se bem ok por fim em categorias de máscaras tipo obviamente isto parece imensa coisa mas isto são mesmo todos os meus complementos ok eu não faço isto tudo ao mesmo tempo aliás como vêem há aqui coisas que eu faço uma vez por mês duas vezes por mês por aí portanto isto são mesmo os meus complementos mas eu vou vou complementando conforme eu sinto necessidade por fim máscaras de olhos esta dela é creme portanto isto é para dormir durante a noite é uma máscara anti-olheiras anti-idade revitalizante hidratante nutritiva etc parece mesmo uma cera amarela boa intensa vem assim em creme e isto eu normalmente só uso é assim é boa espessa eu isto normalmente só uso quando faço face masks de noite ou seja se dormir com uma máscara de noite seja de uma das hidratantes ou uma de firmeza ou breve meto isto também aqui nesta zona bem intenso tipo máscara também portanto uma camada um bocadinho mais espessa como sempre nas máscaras e durmo com isto durmo sempre com máscara de rosto e máscara de olhos esta também vocês podem utilizar isto como creme de olhos ou por baixo da maquilhagem para ajudar tipo isto faz uma grande preparação à zona ocular mas eu gosto de utilizar isto como máscara de noite quando faço uma máscara de noite de rosto complemento as duas e depois tenho eye patches há uns da Pixi que eu também adoro tive uma vez e gostei boi por aqui são os de detoxify da Pixi não os tenho há um tempo mas gosto muito e agora tenho tido este já estão quase a acabar por acaso gosto boi disto Revolution Skin Care Smoothing Eye Patches traz 60 eye patches com baco de xeol que é uma alternativa mais natural ao retinol e cranberry extract portanto extrato de cranberry que é não são aranjos ou são? são aranjos pronto isto são basicamente uns eye patches assim em gel que tem obviamente o extrato de baco de xeol e de cranberry que ajuda a fazer um deep puff e ajuda a hidratar a zona ocular gosto muito disto eu adoro utilizar eye patches isto é vegan e cruelty free by the way eu vou alternar entre as de seus da Pixi porque gosto muito ok por fim passamos para os meus protetores flash todos vou-vos falar de dois produtos de vernacelhas que estou a utilizar na verdade tenho três este já falei de algumas vezes mas já lá vamos este está fechado porque ainda não o estou a utilizar este eu posso falar já deste este é o mais antigo que eu falo aqui no canal que é o da Elizabeth Arden que eu em 2020 tive em 4 ou 5 meses sem fazer as sobrancelhas e deixá-las crescer vocês sabem quem me segue aqui há algum tempo sabe que as minhas sobrancelhas não valem nada e vocês agora conseguem ver eu estou obviamente sem martilhagem para vocês verem como é que está a minha pele etc obviamente já tenho mais sobrancelhas do que tive antes meses sem fazer em 2020 por causa da pandemia etc pensei isto é a melhor altura digo não estou a sair de casa etc vou deixar as sobrancelhas crescer não vou fazer laser all estava tipo uma celda e ao mesmo tempo comecei a utilizar este produto que é da Elizabeth Arden que é o Prevage eu ouvi um monte de gente falar disto e é o Clinical Lash and Brow Enhancing Serum isto é caro como tudo tem um look fantástico eu mandei pelo menos nesse ano todo portanto eu comecei em 2020 e foi até meados de 2021 sei lá usei bem uns 3 ou 4 3 ou 4 destes eu acho que este é o 4 e senti uma grande diferença ajudou a crescer imensos pelos mais espessos pelos onde eu não tinha pelos há muito tempo ajuda muito depois parei de utilizar porque isto é um produto caro e eu senti que as minhas espessuras já estavam muito melhor e entretanto saiu-me este no Beauty Chess do ano passado do Look Fantastic e eu tenho estado a utilizar desde então parece que não está quase utilizado mas porque isto dura bué eu não estou a sentir nada com este infelizmente eu vou utilizá-lo até ao fim acho eu embora pareça que eu não utilizei nada e já estou a utilizar há muito tempo mas eu não sinto nada com este este é o Mali Grow Strong Brow Oil com óleo de argão Brahami Jasmine Sandalwood e argão eu acho que isto é tudo óleos que são hidratantes em vez de fazerem as sobrancelhas crescerem o que faz crescer as sobrancelhas é o óleo de ricino e não estes óleos de argão Amla, Brahim Jasmine e Sandalwood isto é tudo parece quase óleos essenciais para hidratar bem, eu não sei eu não sei formular este tipo de produtos mas a verdade é que eu com este não sinto grande diferença portanto, olha está aqui na rotina mas eu não sinto nada com ele os que eu senti diferença foi efetivamente o da Elizabeth Arda que eu vou utilizar outra vez a seguir e este da The Ordinary que já apareceu nos meus favoritos do mês e não sei se eu não me pôs na minha skin care routine na clássica mesmo tipo na que tem os produtos do dia a dia também estou a gostar muito deste obviamente os preços são muito diferentes eu acho este muito mais forte do que o da The Ordinary mas obviamente este custa tipo 10, 15 euros e este custa 100 portanto, é assim também não podemos propriamente comparar mas também é muito bom este é o Multi Peptide Lash and Brow Serum ok, por fim tenho SPFs eu falei-vos dos meus dois favoritos lá no vídeo principal acho que vos falei se não estou em erro falei-vos deste e deste que são os meus favoritos estão os dois mesmo a acabar este já está tipo bueda magrinho eu acho que vocês até conseguem ver que ele é tipo praticamente transparente a embalagem já só tem este restinho eu sinto que tenho bué protetores solares abertos mas estão todos a acabar ou seja, se eu de repente eu acho que vou ficar sem protetores solares nenhum que é uma chatice estes são os meus favoritos sem dúvida o Supergoop é completamente transparente parece tipo um primer de poros completamente transparente de silicone é o melhor para debaixo da maquilhagem em termos de primer porque faz mesmo uma maciária da pele espetacular este é muito bom para utilizar sem nada ou para dar um boost de hidratação à pele porque é tipo é um híbrido de SPF 30 são os dois SPF 30 mas é um híbrido de SPF 30 com sérum de ácido hialurónico e B5 barra creme etc é assim este é um splash de hidratação barra sérum barra creme com SPF e este é tipo só SPF smoothie amaciante e completamente transparente ambos sem white cast nenhum depois tenho mais um em creme que estou a utilizar que saiu numa beauty box e gosto de bué não sei como é que ainda não acabei com isto porque eu sinto que ele está completamente vazio este é da Bondi Sands e é o Daily Moisturizing Face SPF 50 é a minha opção SPF 50 também é um da Revox que eu tive e que acabei com ele de plena rápido vou pôr aqui acho que até tem outro ali fechado que a Revox manda-me umas coisinhas para experimentar e acho que vem lá mais um desses mas eu vou pô-lo aqui a NOS porque eu sei que falei dele aqui no canal hoje também é muito bom SPF 50 ligeiro este também é o único em nada quase imperceptível fragrance free 4 horas de hidratação vitamina E não 72 horas de hidratação 4 horas de resistente à água confusão 72 horas de hidratação na pele com vitamina E mas depois tem fragrance free fragrance free e tem 4 horas de hidratação de resistência à água meu Deus não consigo falar este aqui eu vou comprar o grande sem dúvida este é muito bom para a praia para a praia mesmo para o dia a dia outro em creme que também este sente-se um bocadinho também quase nada mas ainda assim de todos os que estou a falar aqui é o que se sente mais este é o que eu uso para a praia também já está a ver não acabar é o da Avianthropic que é o Silk Hydration Face com SPF 30 e 12 horas de hidratação uma fórmula oil free non greasy ele é oil free provavelmente e não tem uma sensação propriamente bocadiosa mas é o que se sente mais na pele obviamente eu como tenho pele muito oleosa qualquer coisa que eu meto na pele eu sinto também não sou o melhor exemplo peles oleosas vocês vão compreender no entanto este é o que eu uso para a praia sem dúvida e conseguem ver que ele já está tipo aqui eu acho que isto deve-me sobrar para aí é daqueles que vai subindo sabe eu também este ano não fui muito à praia mas eu acho que isto sei lá mais duas ou três caminhadas na praia e ele vai à vida gosto muito este é sem dúvida um que eu vou ter over and over again para usar na praia e aqueles são tipo os diários para debaixo da maquilhagem por fim para terminarmos este vídeo tenho dois SPFs em spray estes são os que eu uso para o SPF é importante gente vocês sabem e se não sabem devem saber é o produto mais importante da vossa skin care routine SPF é importante não só antes da maquilhagem depois do skin care antes da maquilhagem como durante o dia imaginem se vocês fazem maquilhagem e saem de casa às 10 da manhã com SPF ao meio dia já vão precisar de pôr outra vez portanto como é que vão fazer não vou tirar a maquilhagem toda pôr um SPF em creme outra vez e fazer uma maquilhagem de novo não vão ter que pôr ou em pó e isso é uma coisa que eu quero muito experimentar se vocês têm SPF em pó daqueles tipos que põem tipo parece pó matificante mas é um SPF se têm alguma sugestão de um bom digam-me mais nos comentários porque acho que isso papel oleosa deve ser das melhores cenas eu é que ainda não me aventurei no entanto eu aventurei-me foi pelos sprays isto basicamente é vocês agitam e é um spray em SPF vocês metem por cima da maquilhagem não fica com resíduo absolutamente nenhum o objetivo é mesmo não soltar absolutamente nada e vocês acabaram de aplicar um SPF por cima da maquilhagem e estão protegidos outra vez uma favorita é este da La Roche-Posay que foi o que eu utilizei o verão inteiro e houve alguma coisa? quase nada está mesmo a acabar eu acho que está mais uma ou duas utilizações e acaba Anti-Shine Mist este é um Invisible Anti-Shine que é para Sensitive Oily Skin portanto diz mesmo Water Resistant Apply Over Makeup portanto resistente à água aplicar por cima da maquilhagem e para pele sensível e oleosa zero resíduo e este é muito parecido este nota-se um bocadinho mais do que o outro mas bem este que comprei na Maquia Beauty é bem mais barato tipo aquele também é barato aquele ronda uns 10, 15 euros no Look Fantastic este é a minha opção mais barata da Maquia Beauty que é um que eu estou a experimentar há pouco tempo e é da marca eu não sei se é assim que se diz Agrado I don't know Bruma Facial Solar SPF 50 também Tato Seco Anti-idade antioxidante resistente à água é daqueles que também não deixa resíduo nenhum mas deixa um bocadinho mais de sensação portanto sentem-se um bocadinho mais gordurosos do que o outro o outro é mesmo tipo toque seco têm que se agitar os dois este é a opção sem dúvida mais barata que eu descobri há pouco tempo e são estes os meus SPFs todos e os meus produtos complementares todos e pronto é isto o vídeo espero que tenham gostado obviamente isto não se exulta no mesmo tempo eu não sou skincare specialista eu não sou de arantologista todas aquelas coisas que eu tenho que dizer sempre nos vídeos de skincare porque a malta tipo leva isto muito a peito se tiverem alguma crítica construtiva a fazer deixem embaixo nos comentários mas de uma maneira simpática e educada please e se tiverem alguma informação para me dar de favoritos produtos que descobriram que sejam melhores que estes ou que façam um efeito semelhante ou mais baratos ou whatever dupes tipo a cena ou de uma bolacha do pacote coisas deste género que vocês acham que irrita tu precisas de experimentar se as SPF produtos de sobrancelhas e de pestanas ou máscaras ou whatever deixem-me tudo aí embaixo nos comentários que eu quero muito saber espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau